Já reabre nesse final de semana o Ascioli? Não, André, é muito difícil abrir essa semana, porque ainda tem algumas coisas primordiais para fazer, para ficar da maneira que nós queremos, que é bonito, limpo, organizado. As obras maiores, todas foram concluídas, mas nós precisamos ainda asfaltar, adequar algumas coisas, passar algumas fibras lá de internet, para dar qualidade até para vocês mesmos trabalharem, a gente conseguiu uma grande parceria com uma grande empresa de internet, então a gente vai ter links dedicados, então para a coisa funcionar bem, da forma que nós queremos, precisamos de mais alguns dias, acredito que no começo de outubro nós teremos nosso estádio. Adson, mais uma colocação, o STJD está indiciando alguns clubes por desrespeito aos protocolos de Covid, e apenas dois times da Série A não tiveram problemas em relação a isso. Obediência 100% aos protocolos. O Corinthians e o Atlético Goianiense, Adson. Isso me orgulha e mostra que o Atlético leva muito a sério as coisas. É evidente que tem algumas coisas, que eu não sei o teor dessas acusações do tribunal, tem muitos excessos. A gente espera bom senso, porque todos os clubes que nós visitamos, eu vi muito cuidado, muito respeito, vi algumas coisas erradas, mas eu não estou aqui para julgar, mas tudo dentro de uma normalidade. Agora, nós levamos muito a sério essa questão, André, porque nós sabemos da nossa responsabilidade, então nós precisamos dar exemplo e, acima de tudo, não brincar com vida, gastar muito com isso, eu podia até estar investindo em outras coisas, mas com vida nós não podemos correr riscos. E foi nessa linha que nós seguimos. E nós temos! E nós sabemos que o Atlético Goianiense,